Verdade. Bom, Marisa, eu vou te pedir então pra você ler, porque é o que eu não consigo, a câmera tá na minha frente aqui. Rubens Rodrigues. Me agradeceu por... Sabe, fale sobre a frequência do cobre. Agora não vai dar, não. É, é, é. Eu só tô falando de... Tem aqui na descrição, aqui embaixo, lá embaixo mesmo tem escrito assim, ó, playlist. Tem todos os vídeos que eu já lancei até hoje sobre a frequência do cobre. Entendeu? Tem informação pra caramba já no canal. A Wanderled diz, concordo, esse horário é melhor, pelo menos pra mim. Eu acredito que seja pra muita gente também, né? Por isso que eu... O Rubens Rodrigues. O Rubens Rodrigues fez uma pergunta interessante aqui. Existe a frequência do ouro? Existe, existe. Aliás, no meu acervo de informações, aqui embaixo também na descrição, tem essa frequência. Ah, Thiago, eu já fiz o pagamento recebido, ela não tá lá. Calma, gente. É porque, tipo, eu tenho meus afazeres. Quer dizer, pra eu colocar lá, eu tenho que colocar organizado. Mas vai chegar o dia que eu vou colocar lá. Provavelmente eu devo colocar no domingo. Tá? Então, vai ter essas frequências. Eu tenho a frequência do ouro, tenho a frequência do quartzo. São frequências fortíssimas. Tá? Muito forte. Entendeu? Frequências muito boas também. Tem diversas frequências. Eu vou colocar lá. A questão da frequência, eu vou fazer um vídeo só sobre isso, mas só pra aguçar a curiosidade. Tá vendo aqui, gente? Isso aqui é uma plaquinha de cobre. Essa placa de cobre aqui é cobre 100%. Tá? Essa é... Cobre 999. 100%. Cadê ela? Mostra aí. Não dá pra ver, não? Tá dando pra ver? Não. Tá dando, não. Como aí? Eu tô em feite... Levanta na mão. Ué? Será que a imagem tá vindo... Ué? Tô mostrando aqui. Vocês tão vendo, gente? A placa de cobre? Responde aí. Escreve no... Se alguém tiver... Se alguém tiver vendo, responde. Agora sim. Agora tá aparecendo. Vocês tão vendo a frequência? Agora tá. A plaquinha do cobre? Agora tá. Agora tá. É porque eu acho que a imagem... Vem... Vem primeiro a sua voz, depois a imagem. Ah, tá. Pelo menos aqui pra mim tá sim. Ah, tá. Todo mundo tá vendo. Assim. Estou vendo. Sim, sim. Todo mundo viu. Valeu, galera. Brigadão mesmo. Então, acontece. Eu vou fazer um vídeo sobre isso, tá? Pode ficar tranquilo que eu vou mostrar detalhado. Aliás, gente. Eu acho que eu... Eu acredito, né? Eu acho que eu sou a primeira pessoa do YouTube que fala com essa riqueza de detalhes porque eu fui buscar a fundo essa questão da frequência. Tá? Vocês já se perguntaram como é que é tirado uma frequência, por exemplo, do cobre, de uma placa dessa daqui? Vocês já se imaginaram? Da onde é tirado a frequência do cobre, a frequência do ouro? Vocês já fizeram essa pergunta? E tentam imaginar da onde é tirado isso? Na verdade, é mais simples do que se parece. Se... Deixa eu ver o horário aqui pra não extrapolar. O que acontece? Vocês viram no meu vídeo a respeito da frequência do cobre? Eu esqueci qual o título do vídeo. Eu explico sobre ondas mecânicas e ondas eletromagnéticas. Então, as ondas mecânicas são... Como, por exemplo, precisa de um meio. Tipo, uma batida que você dá e você sai um som, uma onda sonora. E as ondas eletromagnéticas, por exemplo, as ondas de rádio são ondas eletromagnéticas, entendeu? Então, as ondas do celular são ondas... Sinais de TV a cabo são ondas eletromagnéticas. Então, acontece. A frequência do cobre, ele existe uma frequência aqui no que concerne a movimentos elétrons e tal. Mas não é disso que eu estou falando. Se a gente pegar duas... E aí tem que ter um timbre harmônico pra isso, tá? Não é assim feito de qualquer maneira, grosseira. Mas se eu dividisse essa placa aqui em dois e pegasse duas partes de cobre puro e batesse, ia sair um som. Esse som é um som harmônico. Por que é som harmônico? Ele é uma conversão de som eletromagnético pra um tipo de som... mecânico, né? Um tipo de som é transformado em som, propriamente dito. Por isso que fala harmônico. Eu não posso usar a frequência do cobre direto. Eu tenho que usar uma frequência harmônica. Então, quando fala assim, é o áudio da frequência, tá? Então, é tirado assim. Você tira um timbre, você bate uma placa com a outra, com o timbre certo, e agora você extrai essa frequência, você grava essa frequência, aí tem um processo de edição, e agora você disponibiliza. Entendeu? Como a gente tem a mesma frequência do cobre, a gente é afinado, como se fosse um diapasão, pra quem não sabe, pode jogar no Google aí diapasão pra afinar o violão. Você afina mi, lá, dó, ré, mi, fá. Assim também, cada equipamento que você bate tem uma frequência específica. Então, quando você escuta ele pelo som, você pula o processo de ressonância. Por que processo de ressonância? Porque lembra que eu mostrei lá, dois garfim, tem vários vídeos aqui. Quando você bate em um e o outro começa a vibrar junto. Então, se nós somos igual ao cobre, se nós somos idênticos ao cobre, na maneira que você escuta aqui o som, que o teu timpon vibra, todo o teu corpo vai vibrar por ressonância harmônica. Agora, entenderam? Ressonância harmônica. Tem vários vídeos aqui que eu mostro experimentos de várias faculdades, várias faculdades não, uma faculdade, desculpa a hipérbole, tem uma faculdade aqui mostrando, fazendo experimento. E tem um outro também, um outro que é músico também, que é uma palestra recente que eu coloquei sobre destruir agente patogênico. Também ele pega também dois de apasão e faz o experimento também da ressonância, para vocês entenderem do que é ressonância. Quando eu falo ressonância, eu estou falando ressonância no que concerne a isso aqui, que é o efeito físico, onde dois equipamentos iguais vibra idêntico um ao outro, tá? Não estou me referindo à ressonância, por exemplo, do hélio oculto. E, aliás, muita gente pergunta até isso, né? Mas, enfim, Mariluza, você pode continuar com o comentário aí do pessoal. Nossa, tem muita coisa. É, tenta... Você não está tendo acesso, não, né? Não. Está ruim para você ver? Não, não. Espera aí. É porque tem muito aqui, tem que selecionar, porque senão vai passar nosso horário. É, o Nildo, caramba, Thiago, durmo com o celular também, porque o meu é despertador. Ele é antigo. Mas, mesmo assim... É verdade. Então, mas se for despertador, tranquilo, você pode colocar numa distância segura e vai despertar e vai já te acordar do mesmo jeito. Ou você compra um despertador só para isso, né? Várias pessoas têm esse hábito. O Wander... Ah, Wander... Deixa eu ver, peraí. Ana Maria Furtado, pela que serve a frequência do cobre, ela deve ser nova no canal, lá no grupo. Ela deveria entrar no canal e ver os outros vídeos que você explica o que é a frequência do cobre, né? Isso. Só ver aqui embaixo. Agora vai tomar muito tempo. Isso, isso. Lumena... É a Lumena Coelho. Eu tenho esta placa, estou dormindo com ela perto de mim e vou fazer um tapete para a entrada da casa. Muito bom. Interessante, né? Interessante. Tem que colocar... Tem que aterrar, tá? Para poder dissipar. Ela falou que, pelo que eu entendi aqui, parece que ela vai comprar em casa que vende materiais para obra. Só tem que aterrar. Não é só isso. Aliás, tem... Como assim aterrar? Não entendi. Isso que a Lumena falou, tem gente já, conhecido já em algum lugar do mundo que você faz a tua cama aterrada para quando você dormir você dissipar a tua eletricidade estática, que às vezes te prejudica, entendeu? Como assim? Explica melhor isso. É... O que acontece? O... Você diz o que? Aquelas camas feitas de... Alvenaria? Não necessariamente precisa ser de alvenaria, mas precisa ter receptores que vão conduzir essa eletricidade estática até o aterramento, que é o chão propriamente dito, né? É um processo de aterramento. Entendeu? Por exemplo, você pode colocar debaixo do seu colchão uma placa condutora. Nem precisa ser o cobre, mas pode ser até o cobre. Aquilo ali vai conduzir a tua eletricidade estática, aí vai ter que ser levado por um caminho até o aterramento. Isso dissipa a sua eletricidade estática. Estou falando muito rápido. A sua eletricidade estática. Uma boa prova disso é o seguinte. Você vai numa viagem, por exemplo, daqui do Rio de Janeiro para... para Rio Grande do Sul. Você vai daqui do Rio de Janeiro para o Rio Grande do Sul. Só que você não vai dirigir, você vai com carona. Você não fez nada, não é verdade? Você não fez nada, você está no banco do carona o tempo todo. Quando você chegar lá, você vai estar totalmente esgotado. Como é que você vai estar totalmente esgotado se você não fez nada? Porque o carro gera uma onda eletromagnética e essa onda eletromagnética te afeta e te deixa cansado nesse estado de letargia. Por isso que é bom quando você chegar numa viagem você tomar um banho gelado. Aí tem que ser gelado mesmo, um banho bem demorado com os pés descalços. Se possível, colocar o pé na terra. diga-se passagem, a terra é um poderoso antioxidante. Você está com uma dor de cabeça? Se você tiver uma planta aí no seu quintal ou puder colocar o pé na terra, faz esse teste só. Está com uma chaqueca? Coloca o pé na terra descalço para você ver como é que a dor de cabeça não passa. Você vai dissipar as suas cargas eletrostáticas e vai e também funciona também como um poderosíssimo antioxidante. A terra cura, gente. Jesus mesmo pegou a terra e passou nos olhos, mostrando que a terra cura. Pode continuar, Marisa. Onde encontramos cobre para comprar? Essa placa aqui eu comprei no Mercado Livre. Essa placa minha que eu comprei no Mercado Livre. Mas eu não conheço outro lugar que de repente venha. Depois eu posso ver com calma, gente. A Lumena respondeu em casas que vendem materiais para obra. Então, eu já não sabia. Já não sabia. Essa daqui só tem certeza que é 100%. Essa daqui tem laudo e tudo, que é 9,9%. Só tem que ser de confiança. Tem que ser de confiança. Deixa eu ver aqui. Lumena, aterrar para fazer tipo fio terra. Isso aí. Explica isso, Tiago. Aterramento normal. Aí já vou entrar no conhecimento técnico. Por coincidência, eu sou técnica eletrônica, mas aí não vem um caso aqui. Vamos falar de eletrônica. Ela disse que isso vai bloqueando as energias que possam trazer para a casa dela, no caso. É bloqueando as energias que possam trazer para a minha casa. As melhores placas de radiestasia. Radiestasia são de cobre. É. A Fernanda diz também que a Orgonite tem a mesma função do cobre. No caso da radiestasia, pode ser prata também. Mas enfim, não vou entrar nesse detalhe. A Lumena falou argiloterapia. Tiago Moura, compre com o Chico do armazém. É, é bom. É bom. Tu conhece? Conheço. Conheço o tratamento, sim. Hum, tá bom. Vamos pular. Acabou? O Nildo falou, vou fazer isso, vou colocar no chão. Deixa eu só dar um, já que acabou o que o Nildo falou, eu queria só dar um pitaco na radiestasia. Vai fazer isso, vai colocar no chão. Peraí que eu acho que tem mais um pouco aqui. Não entendi o que ele escreveu. Também não entendi. Pessoal, muita gente falou que esse horário é bom. Ah, então o pessoal gostou do horário. Pô, teve um aumento muito grande, Mariluza. Naquele horário a gente tinha 19, 15, 20 pessoas. Pô, 52, se empateu 54. É verdade. Não sabia que esse horário era, o pessoal gostava, né? É verdade. E o que eu peço a vocês, enquanto você está vendo aí, Mariluza, o que eu peço a vocês é que assim, vocês gostam do nosso trabalho, tá? Acho que não custa nada o pessoal, você dá... Ah, o celular que ele falou que vai botar no chão. Não custa nada você dá o like, entendeu? Compartilhar nas suas redes sociais, entendeu? Mostrar para que isso alcance mais pessoas, entendeu? Então, se vocês puderem fazer isso, dar o like no vídeo, compartilhar e tal, é uma coisa tão simples e vai estar ajudando tanta gente, tá? Então, se vocês puderem fazer isso, eu sou muito grato mesmo, gratidão mesmo. Fala, Mariluza. Ué, não entendi nada. Teve uma pessoa que falou aqui, falando umas besteiras aqui. É, eu não vou ter como banir, eu não vou ter como banir, porque... É, eu queria... Porque eu... É uma pena. Deixa eu ver aqui, Fernanda, para quem não entende, é chato mesmo. É que entrou uma pessoa aqui dizendo que é chata, aí é Fernanda, para quem não entende, é chato mesmo. É, Carlos José, eu continuo vendo só a foto do fone, mas tudo bem, estou ouvindo, eu entrei aqui através do grupo do WhatsApp. É, sumiu a imagem, Tiago. Ah, é? É, sumiu a imagem. Caramba, é verdade. Está aparecendo só a foto do fone de ouvido. Ué? É. Ih, parou mesmo. Parou. O pior é que eu não faço ideia do que aconteceu. É, parou de aparecer a sua imagem. Pior é que eu não faço ideia. Não, não tem problema, não. Tá, é, vamos embora. na live praticamente toda eu fiz sem esse. É. Então tá bom. Na live toda apareceu. É o Tiago Moura, placa radiônica creak cobre R tamanho 8.8 vezes 23. Eu não entendi, ele deve estar dando alguma alguma dica para alguém. A Sandra, a Sandra disse que no dela está normal. Está aparecendo você no normal. Então eu não sei, então está doido o negócio. Edna Pinho, ela disse eu uso uma Orgonite. Thaís, eu estou vendo, eu estou te vendo. Ah, tem uma pergunta boa aí. Alumena Coelho, eu estou vendo o Tiago. Porque eu estou vendo mais ou menos. Se você não, ah tá. Eu vi entre lado assim, não sei o que, de sofé. eu estou olhando aqui, ó. Lindomar falou que está normal. Vanderlei, sobre ouvi a frequência do cobre, posso continuar ouvindo. Ah, essa daí, acho que essa daí. Salfégeus também. É, a sofége pode, tá, a sofége pode, porque a sofége não tem frequências ali embutidas, tá, pelo menos as verdadeiras, tá. Aliás, o som do sofége são excelentes para poder embutir outras frequências, tá. Aliás, a sofége pode receber uma frequência embutida do cobre perfeitamente, tá. Pode associar, excelente. Tem sofége que tem elevadíssimas frequências, ótimo para você dormir, relatar, meditar, entendeu? Excelente, recomendo, tá. A única que tem problema você juntar com a frequência do cobre é se você usar as isocrônicas ou as bioneurais, porque as bioneurais, ela precisa, ela tem uma frequência que pode gerar uma onda destrutiva, tá, uma onda que não é legal, tá, ou pode reduzir um pouquinho a força do cobre, e ele também tem um lado também do fone, no caso das bioneurais, no caso do cobre não tem posição de, no lado do do fone, tá bom? Então, respondendo a pergunta dela, sim, pode usar junto com a sua festa, é excelente, não tem problema nenhum. Lumena, Lumena Coelho, Marisa, tem que dar o ar da graça também, risos, não entendi, não entendi. Querem ver essa imagem também, Marisa. Ah, tá bom. Querem ver essa imagem também. Depois a gente vê isso. Tá vendo? Vou começar, porque antigamente a pressão era toda em mim. Agora. É verdade, né? Um dia a gente faz uma live junto, quando eu for aí na sua casa aí, a gente faz uma junto mais cedo. Marisa, tem que encerrar, tem que encerrar agora. Tá, tá bom então. Deixa eu agradecer. Amanhã, se Deus quiser, a gente tenta fazer uma nesse horário de novo. Vai ser um pouquinho difícil, mas a gente tenta. Vamos tentar, vamos tentar sim. Tá? Foi muito legal. Fiquei muito feliz. É, de repente a gente faz um outro tema bacana, de repente, sei lá, gente. O que que você pode sugerir? Foi muito bacana. Pode sugerir no WhatsApp, né? É, pessoal, fala, porque todo mundo que tá aqui, a maioria, tá lá no grupo. Eu peço a vocês, a Lumena, a Sandra, que são as pessoas que estão assim, mais, é, mais constante ali, bem presente, interagem bastante. Dá uma, dá uma sugestão pra gente de temas de live. Nós estamos abertos a isso, entendeu? Vocês são pessoas muito bacanas, tem sempre mais gente chegando, né? Mas como vocês são mais, tão mais, tão com a gente desde o começo, dá lá umas, umas sugestões pra gente que a gente aceita de todo o coração. Tá bom, minhas queridas? E, uma boa noite aí pra todos. O Tiago vai fazer o encerramento, tá? Vocês ficam com Deus e até amanhã. Então é isso, gente. Quem, quem tá, é novo aqui no canal ou não conhece ainda e quiser, ah, Tiago, como é que eu faço pra fazer a aquisição da frequência do cobre? É só ver embaixo aqui, tem o link, tá? E se você tiver algum problema com o link, você também pode procurar também no WhatsApp. Só que no WhatsApp o processo às vezes é um pouquinho mais lento, porque às vezes eu tô trabalhando, fazendo, mas fazer e nem sempre eu respondo na hora, às vezes eu demoro um pouco, mas eu sempre respondo também e vou dar atenção pra vocês também, na medida do possível, né? Mas, enfim, quem quiser, só vê aqui no link da descrição, tá aqui embaixo, tá? E vai ter o processo e aí você faz a, o processo vai receber no seu próprio e-mail e no seu e-mail vai ter a instrução de como fazer o uso da frequência do cobre, tá bom? E, mais uma vez, muito obrigado aqui ao pessoal que compareceu aqui, sou extremamente grato. aqui embaixo tá meu WhatsApp também, tá, bom, acho que já tô repetindo, né? Deixa eu finalizar então. Galera, eu já tô sendo repetido, desculpa. Então, vamos lá, galera, muito obrigado aí a todos, sou eternamente grato aí pela presença de vocês, tá? Aqui foi o Thiago do canal Thiago Lino, que são um abraço a todos. tchau.